Hoje, meus amigos, trago a vocês o segundo episódio aqui da nossa série de... O maior atirador do mundo, né, mano? Estamos aqui tentando nos tornar o SOP, né? Onde tem algumas coisas que eu quero e não quero fazer, né? Brincadeira, mano. A gente tá aqui numa série onde vocês comentaram bastante algumas coisas, né? E, assim, eu não sei exatamente ainda o como e quando eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer. Mas, enfim, mano, não esqueci da série, tá? Estamos aqui de volta. E, cara, hoje eu já tô indo direto aqui pra Ilha do Meio, porque é aqui onde a gente já consegue comprar a nossa primeira arma, né, velho? Porque, tipo, é uma série de atirador. Vocês falaram que eu posso até pegar fruta, que eu posso até fazer algumas coisas e tals. Vamos ver como é que a gente vai fazer essas coisas, né? Mas, por enquanto, agora eu não vou pegar uma fruta. Talvez eu pegue no futuro, né, mano? E daí vocês falaram que é só isso, mano. Tipo assim, eu posso pegar a fruta, né? Aí, se eu quiser upar, aí já... Né? Problema meu, né, mano? Eu tenho que me virar. Bom, e eu acho que vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer. É... Eu não vou gastar Robux, né, mano? Mas eu vou tentar aqui, é... Obviamente, é... Testar toda a questão, né? Do... Dos combos, né? Em relação... Até porque, mano, o seguinte... Estilo de luta vai rolar porque, mano, pra você conseguir usar, né, pra dar dano com a arma aqui, eu preciso... Tipo, corpo a corpo e defesa são duas coisas que você sempre vai ter que upar, né? A única coisa que você sempre vai poder escolher é entre espada, arma e fruta, blocks, né? Então, ó... Aqui a gente tem o Weapon Dealer, que ele tem, ó... Ele tem o Mosquete, que custa 8 mil. Ele tem o Stiling, que custa 5 mil. E ele tem o Flint Luck, que custa 10 mil e 500. Mas o primeiro que a gente compra e vai comprar é o que o nosso queridíssimo Usopp começou, né, mano? O Stiling, mano. Olha o negócio da lenda, das lendas. Cara, eu quero ver qual que é desse Stiling, quero upar a maestria dele e vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu já... Cara, ó, dá 5 e pouquinho de dano, velho. Deixa eu pegar a missão aqui. Daqui a pouco eu acho que eu vou pra Ilha dos Mamacos lá também. Eu só quero upar o Stiling, velho. Ah, demora um pouquinho, vai. Nossa, eu tô com 3 de maestria, velho. 2 de maestria. Nossa, até upar a maestria desse aqui vai ser uma sofrência, hein? É, eu acho que já passou da hora de eu sair daqui. Essa aqui é a verdade, hein? Cara, o legal é que eu posso ficar... Mano, olha isso aqui. Eu posso ficar correndo e batendo, velho. Ah, não tá dando tanto dano porque, assim, a gente upou outras coisas. Mas, ó, mano, é da hora demais, cara. Eu tô gostando. Tô gostando, tô gostando. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou gastar mais ponta aqui. Eu acho que eu já devo estar dando uns 7 de dano. 6, ó. Ah, pega num por vez, ó. Mano, olha isso aqui que da hora. Nossa, mano, é muito show isso, ó. Nossa, mano, eles vão nem encostar em mim, cara. Eu jogo pra longe. Ó. Ah, mano, da hora demais, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Essa ilha já não tá muito boa pra mim. Eu vou pegar um botzinho aqui porque eu não quero gastar. Eu quero economizar dinheiro pra poder comprar as próximas armas, que eu acho que deve ser muito legal. Mas, mano, óbvio que eu vou upar esse shilling, velho. Ô, eu, tipo assim, eu me surpreendi real, velho. Porque é um jeito que a gente não tá acostumado a jogar. Quando eu... Todas as vezes que eu joguei e criei uma conta e upei no Bloxfruit, foi com espadachim e foi com estilo de luta e com fruta, né? Tipo, não é um estilo de luta nem tanto. Mas, mano, era fruta ou espadachim. Eu nunca testei colocar ponto em gunner e upar as armas de gunner. Não, e tipo assim, é um... Eu sei que tem algumas armas que elas são... Mano, ó o P. Tanto que a gente tem a... Mano, eu não vou saber qual que é... Falar o nome dela, mas é aquele shillingão grande do sopa e tal. Aquele lá mesmo, aquele lá é brabo. Brabo, brabo. Tem um rolezinho pra poder pegar ele, mas depois a gente pega isso daí ou de menos. Mas, cara, eu tô vendo que é bem de boa pra gente poder, tipo assim, ficar derrotando os personagens. Vamos ver, né? Exatamente como funciona isso aqui. Eu queria muito depois ver na questão do PVP, como é que desenrola, como é que faz e tal. Ó, eu vou ali no meio pegar a missão e, cara, eu posso atirar de onde eu quiser. Será que pega lá, ó? Não, não pega. Tem um range, né, mano? Aí também acho que eu já tô querendo demais. Deixa eu pegar aqui a missão com os mamacos. Já toma ali. Eu posso ficar usando o shilling e usar habilidade. Mas é que o shilling nessa velocidade não vai dar muito certo, né, mano? Precisa dar uma habilidade no shilling. Ah, e ali ele não tava pegando muito bem, não. É. Opa, 20 de maestria aqui vai ser o crime, hein? Vamos lá? Que pelo menos daqui a pouco eu tento pegar, tipo, o... É, pelo menos o par de level, que daí eu consigo colocar mais dano, né? Eu posso trocar, mano, pro shilling ficar fazendo isso aqui, ó. Ai, ai, mano. Vamos lá. Toma. Toma. Você não vai... Ah, molecote. O pay de level. Vou colocar os três pontos aqui. É, não... Não tá indo muito... Mano, eu queria saber como é que funciona a questão do haki, velho. Se, tipo assim, se o haki conta no shilling, sei lá, mano... Aí a gente lança a pedra com o haki, tá ligado? Ó, tô com 10 de maestria. Daqui a pouco eu acho que eu já consigo, né... É... Nossa, mano... Será que eu consigo derrotar o... O rei mamaco, velho, de boa? Toma. Aí, molecote. Ai, ai, mano. Vamos lá. Colocar mais um... Um Renny Reynolds aqui. Vou pegar mais missão. Cara, deixa eu ver aqui como é que já tá. 7.4. Ah. Não é... Mano, eu quero pelo menos ver a habilidade, velho. A habilidade. É o que eu tô buscando hoje. Nossa, mas é difícil o parmaestria. Cara, e tipo assim, por isso que eu justifico, gente... Que na minha tier list... É... É complicado você pegar uma fruta, às vezes, muito... Muito quebrada no começo. Porque agora você não consegue o parmaestria nem a pau, mano. Nem a pau. Olha... Mano, olha o pouquíssimo de dano que eu tô dando com o shilling. Tô dando 8 agora. Eu mesmo assim, o estilo de luta bate bem mais rápido. Né? Eu tenho que ver com a habilidade. Ó, já tô pegando aqui uns candies já. Que daqui a pouco eu consigo até... É... Sei lá, mano. Trocar por dobro de XP. Cara, a vantagem é que, tipo assim, tem como eu ficar correndo e usando os tiros, né, velho? Ó, eu poderia pelo menos ver esse aqui que eu acho que é o shilling mais barato. Tipo assim, eu acho que é a arma mais barata que tem. Poderia pelo menos... É... A primeira habilidade, tipo assim, vir como se fosse o estilo de luta aqui, velho. Nossa, eu queria muito, mano. Tá... Tá com o ponto máximo em... Enganer já, pra poder ver. Ó, já tô com 3 de maestria. Tome. Cara, se desse pra, tipo assim, quando você acertar headshot, sei lá, dar mais dano. Mas eu acho que eu já tô exigindo demais, né? Toma. Já vou dar uns hitão aqui pra poder ver se vai mais rápido. Ah, mas tira até uma quantidade de dano legal, velho. Ó, agora que eu vou conseguir ter mais ou menos a mesma quantidade de ponto, ó... É um hitão da 8.5. É, não é muita grande coisa, não. Não é nada, não, hein, mano. Mas assim, pera. Eu posso ir lá no gorila, já? Já posso ir no gorila. Acho que eu vou lá. Qualquer coisa eu não aguentar, eu fico correndo e uso a me shilling. Dá certo, mano. Dá certo. Confio no pai, velho. Toma. Chegou perto, toma. Ah, isso aqui é broken. Ah, lararara. Ah, mano. Eu peguei uma estreia no outro, velho. Tá, deixa eu colocar aqui. Nove. Ó, mas dá um dano legal, velho. Nove. Tá, é que eu também tô usando, mano, o shilling, que é o mais simples de todo, né, velho? Tem o pellet explosivo e o pellet pegajoso. Vamos lá. 15 de maestria. Nossa, o que a gente precisa pegar é 20, velho. Mas, ó, eu acho que eu já tô acostumando, mano, como é que funciona a questão do shilling. Cara, é muito bom isso aqui. Por exemplo, se eu quiser ficar aqui, ó. Eu fico aqui. Mano, pra farmar isso aqui é muito god, velho. Porque, tipo assim, por exemplo, eu posso deixar meu personagem aqui ficar farmando o tempo inteiro. Com qualquer, ó, eu coloco aqui, por exemplo, no gorila. Ele fica aqui, ele fica aqui derrotando o gorila. Eu espero o gorila ir spawnar. Nossa senhora. Eu falei que tu deu errado. O gorila spawnar e pronto. Não, mas eu não vou ser covarde nesse ponto. Ó, parece que eu tô até conseguindo atirar mais rápido. Não sei se é coisa da minha cabeça, mano. Eu acho que é só coisa da minha cabeça, velho. Ó, tô quase pegando. 17. Vala, moleque. Nossa, talvez eu vou ter que ficar aqui em cima, hein. Minha vida tá muito baixa. Preciso que ela recupere. Nossa, mas eu ainda vou ter que derrotar mais uns desse aqui, hein, mano. 9.2. 9.2. Tá, daqui a pouco eu chego no 10 damage. Acho que agora se pá, eu upo dois levels. Eu vou pegar um level derrotando só os gorila. E um level da missão. Ó, peguei um level agora. E o próximo que eu vou pegar é o da missão. Ai, sai fora, gorilinha safado. 17. Será que eu já consigo pegar a missão do... Do gorilheison? Não, mas ele não upa maestria, velho. Eu tenho que lembrar disso. Ele não upa maestria. Ó, daqui a pouco eu acho que eu vou tentar desafiar uma maquilha de novo, hein. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu ganhei maestria sim, mano. Ah, mas... Cara, não vai dar certo, não. Eu acho que eu vou perder muito tempo. Vamos tentar derrotar aqui o mais rápido possível. Ah, não. Ó, já tá dando 10.8 já. Tá dando quase o mesmo tempo de eu... Descer o sarrafo na mão de você, né, ô? Pronto. Ai! Ih, tá errando. Ih, macaquinho. Tá, quase lá, quase lá. Toma. Pera. Você não vai mexer comigo nada, parceiro? Tá faltando outro... Nossa. Tá, eu acho que... Mano, até tá indo rápido, vai? É, não. Eu preciso logo da habilidade do estilingue, velho. Ó. Hihi. Ah, molecote. E, mano, eu tinha até falado pra vocês que eu ia upar mais na série, que eu ia fazer as coisas, mas, galera, eu tô em época de mudança, tá ligado? Eu tô me mudando de casa e isso, querendo ou não, consome um bom e longo tempo, tá ligado? Então, assim, quando eu tiver mais de buenas, a gente vai dar mais aquela upada sagaz, fazer o negócio acontecer de fato. E, ó... Ai, mano, tô quase lá, velho. Só mais um pra eu derrotar já era. Vamos lá. Toma, toma. Beleza. Level up. Eu já consigo o pellet pegajoso. Vamos ver. Nossa, eu errei, velho. Como que eu errei, mano? Eu acho que eu tenho que mirar no chão. Acho que eu não tenho que mirar não onde eu tenho que acertar, não. Tenho que mirar no chão, porque daí dá dano. Eu acho que é isso. Vamos ver. Ah, mas não é uma habilidade muito danosa, não, viu? Esperava mais. Ah, mas acerto os dois, hein? Dá pra ficar fazendo um bem bolado desse, hein? Ah, da hora, sim, pô. Mas se fosse mais rápido... É, mano. No final das contas, eu acho que eu gostei. Acho que talvez ser gunner, ser... Ser... Ser um atirador, mano, vai ser algo que vai me deixar bastante feliz e me trazer bastante alegria. Mas é isso, tropa. Tamo junto. Até o próximo e tchau. Tchau. Tchau.